Por acima de tudo o amor Bem, dando continuidade num tema que é extremamente relevante para a mulher É um tema de muito orgulho que o Hospital do Amor tem E tem plantado uma gestão tão distante, mais de mil quilômetros de Barretos E tem um êxito de uma relevância impressionante Nós vamos saber depois, na continuidade de tudo isso O que me impressiona é que, voltando a falar sobre a mama Nós vamos ter oportunidade de saber que a incidência de câncer de mama No estado ou na cidade de Campo Grande Parece que é Campo Grande ou Mato Grosso do Sul E Rio Grande do Sul tem uma incidência o dobro do resto do país Nós vamos saber disso, por isso é importante Que a gente possa tirar proveito das duas especialidades E de duas especialistas que trabalham com isso Com tanto amor há 11 anos E que nós temos hoje uma prova científica do que estamos fazendo E que contribui muito para o país Contribui muito, mas não existe financiamento O mais triste disso é que não existe financiamento Nós vivemos de pilhas na mão Fazendo campanhas e campanhas Para buscar recursos Porque esse projeto é muito mais importante Que tratar um câncer no hospital de câncer Esse projeto é dar a chance De oferecer a cura no câncer É esse o tema que é relevante Doutora Adriane Conta para nós, só para continuar Para a gente depois voltar no tema Que eu quero aprofundar Para as pessoas não ter noção O tamanho que é o problema Que nós temos com relação A não existir essa cultura Essa consciência Na prevenção de câncer Das mulheres, do sistema público Do sistema SUS Pois é, Henrique O câncer de colo é bem interessante Porque ele até Ele é muito acessível A prevenção dele Em todas as unidades básicas De saúde tem Só que existe Algumas dificuldades Que é A gente até às vezes Consegue levar a mulher Embora a cobertura ainda seja baixa No sistema público Mas às vezes não tem continuidade O exame alterado Não tem acesso A biópsia Uma coisa que era uma lesão pequena Pode se agravar na demora Isso Para ter uma ideia Um terço dos câncer Um quarto dos câncer Que a gente deveria ter Poderia evitar Três quartos dos câncer Tanto que países Muito desenvolvidos Tem uma incidência muito menor De câncer de colo E no Brasil também existe A diferença O estado de São Paulo Tem sete casos Por 100 mil Região norte Chega a ter 40 casos Por 100 mil E é o Mato Grosso do Sul Fica intermediário Nós somos intermediários Então nós temos Uma incidência ainda alta Tem um trabalho grande Para ser feito Então existe até A cultura da prevenção Mas não existe A efetividade De se Tratar Essas pacientes Com preventivo alterado A gente aqui no hospital Trata mais de 200 pacientes Ao ano Com lesões pré-cancerosas E esses casos Não terão câncer Então nós estamos Evitando o câncer Dessas mulheres Estamos oferecendo de fato Uma cura do câncer Sim Uma prevenção De fato Porque ela não vai ter o câncer Porque a gente tira a lesão Antes do câncer iniciar O que é gozado Não existe uma política Para isso Uma Não existe Financiamento Para isso Não existe Agora Pela primeira vez Eu estou vendo Estou trazendo em primeira mão Para vocês Eu tive uma oportunidade De conversar Com a ministra Nisse E ela Na portaria nova dela Vai exigir Que todo serviço De câncer Faça a prevenção Os próprios serviços Faça como nós temos Ele seja responsável Pelo serviço Ele faz a prevenção E faz a solução Resolve o caso São projetos Que nos deixam Um pouco mais esperançosos O que nós estamos Oferecendo aqui É que os nossos dados Vão ser muito fortes Para falar A importância Que deve ser feita A prevenção É uma cultura Que num país Como os países Subdesenvolvidos Os países mais pobres Eles preocupam Com outras coisas Quando que é muito Mais barato É muito mais econômico Não vamos nem falar Sobre a importância Do ser humano Mas É um erro De gestão Na política Ignorar a prevenção Doutora Ruth Eu queria voltar também Na sua visão Do significado Do que já representa Os números nossos Em relação Ao que nós estamos Contribuindo realmente Para esse trabalho Em relação às mulheres E ao Estado Então Henrique É gritante Quando a gente analisa Os nossos dados A diferença deles Do cenário nacional Ou seja Das projeções do Inca As nossas pacientes Que vem pelo rastreamento Ou seja Aquelas pacientes Assintomáticas Que é o cerne Do programa Elas vêm Fazem a mamografia E nós estamos Diagnosticando Nesse grupo De pacientes Em torno Todo ano Fica entre 70% E 80% Pacientes com estágio 0 e 1 O 0 é o câncer In situ Que é praticamente 100% curável E o 1 É aquele câncer Menor que 2 cm Que não teve Metástase Para linfonodo E com isso A gente tem Uma chance De cura Nessas pacientes De 95% Então É muito bom Ver que isso E esses são dados Muito parecidos Com o da Holanda Que é o programa Que você se inspirou Então a gente Fica muito feliz De estar conseguindo Fazer um rastreamento Igual o que é preconizado Para a Holanda E conseguindo Os mesmos resultados Então isso tem Impacto muito grande Para Campo Grande Com certeza A gente ainda Fica receosa Como eu falei Pelo aumento De casos Que a gente tem visto De pacientes sintomáticas Ou seja Essas que não estão No programa de rastreamento Que nos procuram Porque não conseguiram Igual a Adriane falou Elas até fazem Mamografia Em algum outro lugar Mas essa mamografia Às vezes Não é tão bem feita Há um atraso No diagnóstico Ou ela não consegue Fazer um ultrassom Ou mesmo uma biópsia Já é suspeita A mamografia Que ela fez fora Mas ela não consegue Fazer a biópsia E ela vem nos procurar E a gente tem notado Cada vez mais Um aumento Dessas pacientes Aqui Porque elas sabem Que aqui Elas vão ter Esse atendimento Que elas precisam Porque uma coisa Muito Bonita Do programa De rastreamento Hospital de Amor É o que a gente fala Que é a busca ativa Pela paciente Aqui no estado Existem outras carretas De outras instituições Que saem Vão pela cidade Fazem rastreamento Aí a paciente Recebe o laudo Mamografia Birrar de zero Ela precisa De um ultrassom Ela tá aí solta Pra procurar esse ultrassom Aqui 100% das pacientes São convocadas Pra fazer o ultrassom Aqui Se já deu suspeita De biópsia Se ela não atendeu O telefonema A assistente social Vai na casa dela Buscar ela Pra ela vir fazer a consulta E depois a biópsia Então é um programa Completamente diferente Você tá mostrando Que nós temos Uma seriedade De ter o começo Meio e fim No processo Quando você põe Uma pessoa Na primeira fase E depois ignora O caminho pra ela E oferece É um pouco De irresponsabilidade É isso que O financiamento É muito curto E não existe Também financiamento Muito pra prevenção Então infelizmente Os serviços Não são Não tem o êxito Que deveriam ter Que é como o nosso Aqui Que nós temos Prova Que podemos Mostrar aqui O que é certo Nós estamos fazendo Quando você falou Da referência Que nós temos Com o melhor Rastreamento Organizado do mundo É a Holanda Tem a maior incidência De casos De mama Na Europa E eles acabaram Com o câncer avançado Não tem É um por cento Que vai fazer Errar a terapia Que vai fazer Quimioterapia Um tratamento Drástico Grande Que caro 98% Hoje se trata Só na primeira fase Que é a chance Que nós estamos fazendo aqui Então é muito importante A gente poder Dividir isso Mostrar o êxito Que o Hospital do Amor Tem na missão De oferecer o remédio E pra isso A unidade de Campo Grande Comemorando agora Já está indo Pra 11 anos Ela tem Uma performance Que Os números Falam por si Os resultados São extremamente Agressivos Em valores E mostrar Que é possível E talvez Isso Demonstra aí O empresário As empresas As pessoas Que precisam ajudar Projetos como esse Oferecer Fazer a mamografia Hoje em dia Hoje em dia As mulheres Nós um recado Morrem de câncer Fazer seus exames E seus exames preventivos Esse é o recado Para cada um de vocês E agora Põe juízo E não esqueça De seguir esse caminho De duas pessoas Que tenham Uma autoridade Que poucas pessoas Nesse país Tem para falar Sobre esse tema Por acima de tudo O amor 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 Obrigado.